e fala aí pessoal beleza que você quer novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada vocês viram meu live mano eu tô animadão para essa sisma lembrando que atualização chegar a qualquer momento e o passe amanhã e rapaziada vazou a loja de crédito de janeiro no título então show se embora e quem quiser comprar sempre mais barato tá aqui embaixo os valores que vocês estão o número do whatsapp tá só chamar lá se quiser tá aqui eu deixar maior para vocês quem quiser comprar CP só chamar lá e bora para o vídeo rapaziada a sua loja de crédito mas não é só uma foto tá mais uma foto da para gente ter noção do que vai chegar então vamos dar uma olhadinha aqui essa foto aqui acho que todo mundo não sei se você já viram vazou em vários lugares e tá aí rapaziada o que que a gente consegue ver aqui tem uma linha 45 essa arma lixo na arma de noob a gente já tem essa arma mas quem bem mais ou menos achei bem bosta no você sincero não curtir valendo deve vir por 20k não compensa na minha opinião a não tem um efeito muito foda o novo per que eu estilhar se eu não não tinha espera que vou comprar agora show para quem não fazer missão sazonal perfeito e esse banheirinho aí vai ter uma animação mas nada vai ser um tom bom igual da caveira que fez chegou na última vez aí banheirinho por 10 mil para mim não vira não sei para vocês e temos aí esse personagem aí que a gente zoava que era o Capitão Palmeiras agora chegou nele também aí rapaziada ele tem várias variantes até mostrar para vocês ele aqui ó aí de mostrar para vocês as variantes dele o negócio é chato tem esquemas a gente acha aqui é o Capitão para quem não sabe essa aqui eu tinha gastado uma recarga de 100 reais ou com gift card você ganha mais personagem quando ele vai procurando para que utiliza tinha esse aí Capitão Palmeiros e tinha isso também já tem três esquemas legal é esse e assim que vai chegar agora que esse aqui ó na minha opinião lembra muito ele é um pouco diferente e para mim é parece até ser a mesma esquina mas com certeza vai diferente não vão trazer esses que nas eu acredito pode ser mesmo pode ser parece é mesmo parece mas é uma skin que é da olhinha e aí rapaziada e vocês acham que é o mesmo não é aparece muito mesmo velho na moral e isso aqui é mais vou lá digamos é um pouco diferente não é a mesma não mas parece Capitão aí sem mais polar esse aqui é mais mas mas sim são com preto e basicamente essa loja de crédito são os os itens principais os principais já não me deixaram feliz mas se são dois tá vindo aí não é porque são dois vai ser boa que a gente tem que falar bem né eu não curti essa loja de crédito na minha opinião loja de crédito o crédito é tão difícil conseguir aí eles colocam uma loja dessa para mim tinha que ser um item melhor não até muito lendário porque não nem custar 50 mil crédito esse foi o vídeo se gostou deixar like tamo junto abraço do Vitão valeu é nóis e fui